Fábio Dias, fala para a gente aí qual é o trabalho de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a perspectiva do governo em relação a tudo que vocês vão conversar. Fábio, por gentileza. A gente vai falar um pouquinho sobre as PICs, que são as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. No que diz respeito ao governo, existe a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Insulis. Essa política se deu a partir de junho de 2003. Nessa ocasião, o ministro da Saúde da época reuniu-se com representantes das associações nacionais de fitoterapia, homeopatia, acupuntura e medicina antroposófica. E aí instituiu-se um grupo de trabalho dentro dessa temática para discussão e implementação das ações no sentido de se elaborar essa política nacional. Então, a PNPIC, essa política nacional, o objetivo é o aumento da resolutividade dos serviços de saúde a partir da integração ao modelo convencional de cuidado, de racionalidade com diferentes perspectivas, o que traz a possibilidade de uma atuação mais ampliada, de forma integrada e ou complementar um diagnóstico, uma avaliação no cuidado em saúde. E as práticas integrativas e complementares podem ser definidas como recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. E essas PNPICs podem estar presentes em todos os pontos da rede de atenção à saúde, prioritariamente na atenção primária. E esse campo de diferentes racionalidades e saberes acampa uma visão ampliada do processo de saúde-doença e da promoção global do cuidado humano, com ênfase no autocuidado. O ser humano, então, é contemplado em suas várias dimensões, física, psíquica, emocional e social. E aí você tem várias práticas que são incluídas nesse programa, são reconhecidas por esse programa, como a medicina tradicional chinesa, acupuntura, medicina antroposófica, homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia, termalismo social, crinoterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, xantala, terapia comunitária integrativa, yoga, terapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, posonoterapia e terapia de florais. E, resumidamente, então, concluindo, as PICs trazem a possibilidade de integração e complementaridade do tratamento, fomentando o autocuidado e ratificando o conceito amplo e holístico do ser humano e sua saúde nas dimensões biopsicossocial e espiritual. Legenda Adriana Zanotto